Boa tarde galerinha, vamos fazer agora o unboxing aqui das peças aqui do nosso PC Game que nós compramos hoje chegou no vídeo anterior já passei aí mostrando aí agora vamos com o Pedro aqui fazer nosso unboxing aí está o teclado game aqui olha aqui é o teclado Golden Tex ele tem tipo um outro relevo aqui para não ir aparecendo as letras que tem atalhos aí aqui tem os teclados as letras para jogar né aqui aí aqui aqui tem tipo um negocinho para não der muito pulso que bota aqui assim ó não der muito pulso é bonito viu aqui a entrada USB tipo A qual é a marca Pedro Lucas Golden Tex essa marca ela é própria da iBite é própria da iBite garantia iBite top de linha andar para trás para esquerda e para direita aí já vem identificando quais são as teclas que a gente joga né é isso Pedro Lucas verdade aí está aqui GT Gamer né porque a marca é Gamer aqui tem os números o F1 até o F12 e os notarizinhos é caramba o mouse é é um mouse USB ou mouse Gamer né da Luztec não Geo Geo é o mouse falei assim Golden Tex Golden Tex eu eu aqui falando tudo errado o mouse tem um tem um bebezinho aqui ó para configurar para configurar o mouse não vou tirar porque né aqui tem instruções no mouse que eu não ver provavelmente eu vou ver porque eu não sei nada disso é bonito né cara ele é um mouse de entrada né é o mouse de entrada para quem está entrando no mundo dos games agora olha tem uma boa pegada aí Pedro é massa isso aqui olha bota os dois deu muito direitinho cara olha aqui olha bem bonzinho ó olha o hum o fio aqui olha bem grande um metro e cento centímetros ele tem ele tem para alterar a dpi né enrolar 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 aqui o negócio para ir para cima para baixo os teclados aqui o negocinho aí aqui tem parede do lado para jogar né isso aqui é realmente para quem quer jogar aí aqui tem um atalho assim para os dedos aqui ó é aqui para botar a mão embaixo dele tem esses bichinhos ó sempre vem para não arranhar mas eu vou tirar porque não só nem deixe tá bom pronto esse é o mouse o mouse guide agora vamos para o mouse pad da golden tech também toda a golden tech é eu resolvi comprar logo todos da golden tech que é da própria fabricante ótimo custo benefício a garantia de um ano e aí para uma entrada né o primeiro pc game do nosso aí a gente vai começar a testar e aprender né bota o mouse em cima aí a pessoa joga aqui ó tem uma boa vira ao contrário bota ele ao contrário aqui aqui tem que ser assim né quando tira o mouse top de linha tem um espaço para jogar vem para o lado ah ótimo né é ele é um tecido ele não escorrega assim a passada não escorrega aqui também no mouse tem tipo um relevozinho que não escorrega muito não top de linha tira bom tira depois não 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 não